O Gordo e o Magro em Um Amigo Trapalhão Versão Brasileira AIC Sampato Quando o gato está fora, o rato começa a procurar números de telefones Então você não tem vergonha de se olhar? Um homem com sua suposta inteligência agindo como um completo e boçal idiota O que você fez? Eu digo o que você fez Aproveitou a ausência da sua esposa e deu uma festa maluca Isso não é só, perdeu todo o seu rico dinheirinho num jogo de pôquer Alguma coisa pode ser mais triste, mais revoltante Houve horas em que tive grandes esperanças em você Mas esse tempo já passou Eu posso dizer o que há de errado em você em duas palavras Impossível Senhor Hardy Sim Um telegrama para o senhor aqui O que será que está escrito aqui? Ah, é um telegrama da sua esposa Ela disse que chegará em casa ao meio-dia Ui, a casa está toda... Relifax 8080, por favor Um telegrama da sua esposa A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Arrume toda essa bagunça enquanto encontro algo para me limpar Madeira! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pegue uma toalha Onde é que guarda? Eu sei lá, olhe no armário Espere, eu pego O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ali! O que é? Onde você guarda os seus lenços? Na gaveta de cima O que é isso? 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 É isso. Viu o que você fez? Não pode me culpar por isso É Você já imaginou que esse era o único terno que eu tinha de sobra? Isso já é o bastante para fazer um homem cair no choro Mas eu não tive culpa de chagar a água da sobra Corre-se, vamos limpar toda essa sujeira Você não sabe que minha mulher vai chegar ao meio-dia E o que você pensa que eu sou, Cinderela? Se eu tivesse juízo, não seria mais seu amigo Pois graças a Deus que você não tem nenhum juízo É, graças a Deus mesmo Se eu tivesse juízo, eu faria com que você fosse... Se eu... O que que... Se você... Você ou eu tivesse... Juízo... É... Olhe e pegue essas calças e esprema bem Enquanto eu seco o paletó Uso vai Se eu tivesse juízo Tchau, tchau. 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 Uma hora mais tarde, o Sr. Hardy voltou da estação sozinho com um olhar tristonho e escuro. O que houve aqui? Eu estava pronto para eu sair e pensei acender um fogo para deixar a casa mais quente para você, mas ele esquentou demais e pegou fogo e eu não pude apagar e aí então continuou a fogueira que foi. Então desculpe se eu pus você. Então desculpe se eu pus você numa fria. Não foi nada não. Se não se esquentou até um dia. Até um dia. Você poderia fechar a porta. Eu prefiro ficar sozinho. Eu prefiro ficar sozinho. Eu prefiro ficar sozinho. Eu prefiro ficar sozinho.